E guiai, Deus santo e sinto, Senhor, que inovar a voce da terra. E guiai, Deus santo e sinto, Senhor, que inovar a voce da terra. E guiai, Deus sinto, Senhor, que inovar a voce da terra. E guiai, Deus sinto, Senhor, que inovar a voce da terra. E guiai, Deus sinto, Senhor, que inovar a voce da terra. E guiai, Deus sinto, Senhor, que inovar a voce da terra. Obrigado.